Pai de pão, é feliz um homem que tem salidade Que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui, conferi a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei a Jesus que acabou de chegar Quando eu abri, veio uma criança Toda morta peria e de pé no chão Seus olhos pediam valer da comida Eu também me desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra francha Muito que depressa, a criança comeu E a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso ela me agradeceu Muito obrigado que Deus abençoe E que em sua mesa, num café de pão É feliz um homem que tem caridade Que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo, chegou Jesus E sentou a mesa para a intenção Ele olhou pro frango, eu disse coma E me desvandei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor Me fez um frango inteiro, mas vou recitar Ele me derrompeu antes que eu explicasse Olhou meu e meus olhos e começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje eu ative a porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram os pobres e pequenos Sou para mim, porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade Que traz o amor em seu coração Tudo que fizeram os pobres e pequenos Sou para mim, porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade Que traz o amor em seu coração Aleluia!